Então, eu cheguei para o pai e a Dona Elza, e eu queria mudar para a gente que tinha ido. Já tinha alugado uma casa lá e tudo. E eu falei para ele, Sr. Arthur, vai partindo um mês para a gente se casar, porque ela não partava uma semana. Não, não partava uma semana. Eu falei, eu pago todas as dívidas que o Sr. tem lá, aluguel de casa, as viagens que o Sr. tem para fazer daqui para lá. E o Sr. muda daqui a um mês. Depois, até o dia 30 o Sr. muda, porque eu vou passar dia 29. Eu pago todas as despesas, as despesas da festa que ele vai fazer no pensamento, eu pago tudo, o Sr. não gasta um tostão se quer. E aí? Você tem que responder para mim? Eu vou mudar. Ah, bom. É isso. E aí? E aí?